Fala, meus amigos! Sou o professor Jair Hilder e vamos de mais um vídeo? Vamos que vamos! Se x e y são dois números reais positivos, então a expressão... Nós temos aqui x raiz quadrada de y sobre x mais y, x sobre y ao quadrado. Isso nada mais é que... Vamos usar aquela regrinha do produto notável, né? Quadrado de uma soma. Se temos a mais b ao quadrado, vamos resolver que a é o primeiro termo, b é o segundo. Portanto, fica o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro, que é o a, vezes o segundo, que é o b, mais o quadrado do segundo termo, que é b ao quadrado. Vamos aplicar aqui essa regrinha. Vou usar o parênteses, pois nós temos uma fração com raiz. Então, nós temos que m é igual a... Quadrado do primeiro termo vai ficar assim. x, aqui, radical, y sobre x ao quadrado. Bom, peguei essa primeira notação, quadrado do primeiro termo. Mais esse dois da forma, duas vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? x raiz quadrada de y sobre x. Vai ficar 2 que multiplica x raiz quadrada de x, opa, de y sobre x. Só mudar aqui. Ao contrário, aqui é y sobre x. Então, ficando y sobre x, vezes o segundo termo, que é y, que está em evidência agora, radical x sobre y. Então, olha, primeiro, segundo, lembrando, primeiro termo seria esse, esse o segundo termo. Então, ficou quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos colocar esse carinha aqui tudo entre parênteses. Vai ficar y radical e x sobre y, tudo ao quadrado. Isso vai, bom, vamos poder simplificar muita coisa aqui, olha. m vai ser igual, x elevado a 2, dá x ao quadrado. Se é uma raiz quadrada, lembra do índice? Raiz quadrada significa que o índice é 2. Isso nós já vimos em outro vídeo, a questão de potência, então posso simplificar esse com esse. Vai sair dali, ó, o y sobre o x. O mesmo, vou continuar aqui, ó, mais esse carinha aqui, eu vou repetir, e vezes esse x, vezes, vou pegar esse x, o x e o y, tá, e colocar aqui. E fazer o seguinte, ó, radical vezes radical eu posso multiplicar, então vou abrir um radical grandão aqui, vocês vão ver o que vai virar esse aqui, olha. x, ou y vezes x, dá yx, sobre x vezes y, x, y, mais, vamos usar o mesmo artifício aqui, ó, y elevado a 2, dá y ao quadrado. Embora não apareça, índice 2, simplifico, vezes x sobre y. Logo, m é igual a, esse x ao quadrado, o que é x ao quadrado? É x vezes x. Então, se eu cancelar 1, olha, x ao quadrado dividido por x, vai sobrar x, vezes y, então sobrou x, y, mais, esse carinha aqui todo eu vou repetir, 2xy vezes radical, olha, x, y ou yx, se eu simplificar x, y dividido por x, y dá 1, se eu simplificar também x com x dá 1, y com x dá 1, 1 vezes 1, 1, então deu raiz quadrada de 1, mais y ao quadrado sobre y, y ao quadrado é y vezes y, simplifico esse com esse, sobra y, vezes x, tal mesmo que x, y. Vou repetir só para tirar essa raiz. Temos que m é igual a, vou repetir tudo, x, y, mais 2xy, vezes raiz quadrada de 1, é 1, mais x, y. Nota que esses termos todos são monômios semelhantes, então posso dizer que m, vamos chegar para cá aqui, m vai ser igual a 1xy mais 2xy dá 3, com mais 1, 4. Então isso aqui vai resultar em 4xy, deixa eu sair daqui da frente, deixa eu pôr um pouquinho para cá. Isso vai ser o mesmo aqui, 4xy, deixa eu fazer aqui embaixo aqui, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer aqui dar o valor de x, y. Nós temos aqui que m é igual a 1xy mais 2 dá 3, esse aqui é 1, o elemento neutro, né? Então mais um 4. Então resposta 4xy, gabaritando letra c, de casa. Só organizar aqui. Até o próximo vídeo.